E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o Kikulu, trazendo mais uma gameplay, dessa vez tô aqui no Mavisnap e hoje eu vou trazer pra vocês um deckzinho de Dino, tropa, tava usando bastante esse deckzinho de Dino na live e tava gostando bastante, tropa, então a gente começou a subir um pouquinho com ele é um deck com o Zabu também, beleza? A gente tá utilizando o Zabu junto Qual é o intuito do deck, tropa? Você ter Aero, Líder e Dino pra jogar ali no final, né, no quinto, sexto turno que é muito forte, só que a gente também tá fazendo o Double Spider-Man, tropa isso mesmo, por causa do Zabu, a gente consegue usar o Munguel no quarto turno ali e duplicar o Spider-Man pra usar ele no quinto turno, tropa então a gente usa dois Spider-Man no quinto turno, já bloqueando o cara, dá um Snap antes e como o cara não vai ter como jogar, a gente meio que ganha a partida, beleza? então isso aí é bem interessante mesmo então é um combozinho que dá pra fazer, a gente tem Shang-Chi, a gente pode fazer Double Shang-Chi teve uma vez que aconteceu na live, a gente fez Double Shang-Chi, o cara botou duas cartas gigantes, tá ligado? só que tipo assim, eu ia jogar o Maranha, só que eu confundi o Maranha com o Shang-Chi no meio da live mas jogou o Shang-Chi e destruiu as duas cartas que ele colocou, cara então foi muito nice, foi muito top então eu acho que é uma carta que vale bastante a pena tá aí no deck, beleza? tem Cosmo que é pra cancelar, né, tipo, o efeito ao revelar se tiver o Wong, o Surfista e por aí vai a gente joga um Cosmo na cara dele e aí vai mais Agente 13 pra comprar cartas pro David Dinosaur, né? então tipo assim, ele ficando maior te ajuda bastante dá pra tu duplicar ele também e jogar dois Dinosaur, isso também é bem interessante, beleza? a gente tem a Aero pra caso precisar puxar as cartas do oponente tô ganhando duas Lock, tá? Último turno puxa a carta do cara pra uma Lock que ele tá ganhando mesmo, tá ligado? e a gente vai lá e ganha a partida e tem líder, né, que todo mundo tá ligado líder copia a play do oponente se tu tomar um Baero, coisa do tipo aí você só copia a play do cara e GG, beleza? então bora na prática, né, mostrar o deckzinho aí tá muito interessante, tá bem, completinho o deck talvez falte alguns ajustes ainda mas deu muito bom aí na live, a gente ganhou bastante a gente só perde meio que, tipo assim não é que a gente perde meio que de bobeira, né? a gente só perde muito cubo de bobeira, tá ligado? se você der mole, você perde muito cubo se você não der mole, você vai perder pouco cubo e farmar medianamente, beleza? é difícil farmar oito cubos com esse deck é difícil, tá? ainda mais quando você usa o Spider-Man eu tô com o Manguel e o Spider-Man só que como eu não vou conseguir descer cartas eu não vou conseguir duplicar o Spider-Man talvez eu só use ele no quarto turno mesmo pra ter um dinossauro ali no quinto e ter alguma vantagem vamos ver aí o que a gente vai fazer uma carta apenas a gente pode meio que jogar, não tem problema depois arrasta pra Nova York, né? eu acho que eu vou deixar aqui no meio também caso ele jogue negativo hum, ele tinha prioridade opa! ele tinha prioridade, mas não tem problema ele desceu Wong nice já demos uma calterada legal nele e ele já recuou tropa nice deckzinho de Wong tomou Cosmo não tem o que fazer o cara foi certinho ele só recuou perdeu um cubo um cubo pra ele tá de boa né? melhor do que ele perder vários cubos aí se ele der start agora provavelmente a gente cai contra ele de novo por causa do Aralho que eu estou gravando, né? agora é só esperar direitinho vamos ficar ligado nesse cara a gente sabe que ele vai estar com o deck de Wong a gente não sabe o deck completo mas sabe que é de Wong, né? ele ainda não sabe o nosso deck, né? que ele só viu o nosso Cosmo e já correu tipo, pelo Aralho que eu estou gravando tá ligado? normalmente vem os mesmos players, né? aí ele já deu o Snap vamos ver o que ele vai tentar fazer só porque ele vai destruir o nosso Quinget, né? a Torre Fisk bem que não tem problema acho que por causa de uma misplay de dois de poder aí a gente vai quitar não é assim não, meu bom opa! ele ficou lá na esquerda também ele tem que ver a Torre Fisk, não? ah, vai puxar ali tá Londres Sinistra com certeza vou vou duplicar o Spider-Man esse cara vai se lascar um pouquinho vou jogar dois Spider-Man, tá ligado? um no turno quatro não, no turno quatro não dá, né? a Torre Fisk tá na esquerda vai ser destruído, né? então posso jogar aqui, tá de boa posso jogar aqui que tá de boa acho que uma White Queen aqui também tá de boa a gente não pode jogar tanta carta aqui e não duplicar duas vezes, não vamos jogar só uma vez aqui deixa de ser destruída, não tem problema ele só quer duplicar o Spider-Man e vamos jogar aqui a White Queen, né? duplicou o Spider-Man quinto turno a gente vai fazer a play, né? só que a gente já vai fazer automaticamente com a Londres Sinistra, né? vai tentar aumentar a chance de acertar ele aí vamos ver se vai dar bom tá, ele tá com uma Magic, né? destruiu todas essas cartas ali, nossa destruiu dele também, né? não tem problema tá tudo nos nossos cálculos, né? eu acho que eu não vou usar o Spider-Man aqui eu vou usar um agora eu vi que o Cable veio pra cá também, né? o Cable acabou trolando a gente cara, eu acho que eu não vou jogar agora ou será que a gente joga aqui? não, vai dar ruim, né? eu não vou jogar agora eu vou jogar no próximo turno eu acho que ele vai jogar a Magic também, tá? eu acho que ele vai jogar a Magic também eu vou jogar ela também não sei se ele vai jogar ela mas eu vou jogar ela como ele não tem nenhuma carta, né? talvez ele jogue mas como eu vou jogar ela então não tem problema, tá ligado? próximo turno vai tomar um Spider-Man ali eu vou tentar jogar outro também dois Spider-Man não vão descer de qualquer jeito, tá ligado? ele deu Snap no começo não entendi qual foi a play dele o Refisk destruiu tudo quanto há a gente vai dar um Spider-Man ali vamos ver qual play que ele vai tentar fazer ele tá pensando, né? se ele joga a Magic se ele não joga jogamos aqui a Magic talvez ele jogou também, né? na mesma lock na mesma lock vamos caímos contra o mesmo player vamos lá e agora sim eu vou dar um Spider-Man aqui e vou arriscar um aqui, tropa vou arriscar um aqui eu vou jogar um certo valor aqui acho que aqui tá bom o Cosmo depois? não, deixa eu jogar a Angela mesmo pode ser que caia no mesmo local, mas se a gente conseguir dar Strike nas três locks é nice pra nós, né? aí dá bom vamos ver, né? o que vai acontecer aqui pena que o Cable tava ali, né? senão nós ia ter dado um Spider-Man naquele turno e um no próximo, né? mas ia dar dois Spider-Man ali ia dar uma pegada nele, né? ele tem esse turno pra jogar ali agora ele tem que passar o nosso poder infelizmente o Spider-Man é o nosso último, né? se ele botar uma carta aqui que vai pra mais de 13 tem chance dele fazer a boa ainda, né? mas se esse Spider-Man cair no meio aqui ele não tem nenhuma lock pra ele jogar, tá ligado? humm caiu na mesma lock, né, velho? jogo não vai com minha cara, né? dois Bishop um Bung tá, ele já jogou seja lá o que ele tiver que jogar ó, ainda perdeu prioridade ainda perdeu prioridade ainda perdeu direita pode dar um Xing-Chi aqui na esquerda que nós já ganha ainda perdeu prioridade então não sei o que aqui dá pra fazer acho que isso não sei se nós ganha com isso ele joga primeiro, né? será que ele fica forte aqui no meio? não sei não sei se ele fica forte aqui no meio eu vou arriscar a gente mata aqui na esquerda pá um monte de Playmer abolante nossa, Iron Man ele ferrou e me dobrou direita a gente perdeu ali o Cable trollou nós cara, se nós tínhamos prioridade era GG, né? nós tínhamos ganhado mas, né? eu não tinha prioridade ele ficou muito gigante ali a gente só perdeu, né? não teve como, né? a gente só perdeu e dá ali, né? deu mais poder ali mais poder aqui pá mas não chegou nem perto de ser o suficiente, né? tropa caraca ah, nós tinha que ter só, né? o Suero Aument do nosso Homem-Aranha, né? cai no meio, cara mas, tipo não quis cair as cartas no meio você viu que destruiu um monte aqui na Torre Fisky porque caiu a maioria na esquerda mas teve um pouquinho de azar nessa daqui também, né? mas teve um pouquinho de azar tipo assim, ele perdeu um, olha lá e ganhou quatro cubos agora, né? ele ganhou quatro cubos então ele tá positivo três cubos aí como é que a gente cai contra ele de novo? revanche, né? melhor de três tá, não caiu contra ele tá safe mas também, né? se o Amarã só cai no lugar certo ali pra nós já tava bom aí não tinha como ele fazer nada já tava snapado, né? nós só ganhávamos o jogo mas infelizmente, né? infelizmente não não foi como a gente gostaria, né? esses do Zabu também Mojo, tá? que rouba a carta do no final do deck nossa, esse aqui foi nice, hein? esse aqui acho que foi nice tô pensando se eu desço o Cosmo agora normalmente a galera gosta de jogar aqui no último turno é tarde tá será que vai dar ruim? quatro mas não consegue chegar aqui, né? não precisa garantir uma lock aí dois com um dá três vai ser aqui mesmo se for surfista ele não consegue jogar aqui no meio, né? 10k junis aí ele passou por pouco ali tá com a Jane Frost tá no que Zabu aqui, né? infelizmente não tem como usar a Jane pelo poder, né? vamos ver o que vai cair ali pra gente, né? se não cair uma carta muito ruim já tá safe, né? monguel tá caiu nice pra nós não foi ruim o Dino agora? nice mas tá ganhando direita ele tá ganhando esquerda tem que jogar a melhor carta aqui Shang-Chi não pode ser usado e vai vou dar snap, tropa vou dar snap eu confio na minha carta será que ele confia na dele? nós estamos com três na frente e Dino vocês estão ligados, né? carta de custo seis aí é difícil ter uma pra passar o Dino de poder tem Finault que ele não pode usar giganto que talvez nem pegue o poder do nosso Dino, né? dois, quatro, seis, oito, dez dá uma pra treze giganto pra Sari mas só pode usar na esquerda Hulk essas paradas aí é feito revelar não funciona não tem como ele ganhar, não eu acho que não uma Def que dá doze de poder nós vamos ganhar mais poder que ele nós já tá na frente é isso, né? ganhamos nice receba Spider-Man aí, né? dá ali pô, mas naquela última lá do Spider-Man ter caído no local errado foi bad, né, tropa? vamos lá esse daí, doido encontro o mesmo cara o Dino já tá na mão tomou pesquisinha maneira dele, né? essa volta ou pá maneiríssima o Zabu veio, né? se esse deck se o Zabu não vem ele ainda roda, tá? ele roda de boa ainda mas quando ele vem aí fica outra parada, né? só vai até o sexto turno então vamos jogar a carta aqui por enquanto, né? a gente tem que dividir um pouquinho o poder também ó, velho que azar e quebra nóis, né? eu não vou jogar ali no meio, né? vai ficar fraco o meio acho que quatro turnos eu vou garantir o meio com o Spider-Man e no quinto a gente puxa com o Paero que turno vou garantir o meio com o Spider-Man que aí eu vou pegar o quinto aqui no meio, né? a gente tá com certa vantagem nossa nem pode contar com essa vantagem se ele ver o HDL Prost ali também nossa aí, trancou aqui, ó pô, daí foi nice pra nós, né? Tino acho que é Tino e e líder depois na esquerda acho que é isso, né? Tino aqui talvez líder na esquerda talvez líder na esquerda não seja boa, né? tá, então tá empatado ali a gente tá com uma certa vantagem aqui né? eu acho que a gente ganha com líder não vejo uma play onde o líder perca só se o Thor sacou o destino e vai descer o Mjolnir, né? o Mjolnir ele passa a gente no meio a gente perde meio ganha esquerda empata a direita tipo, mais seis pra ele aqui ele vai pra dezenove a gente vai cair pra quinze, dezesseis, né? três de diferença a gente vai passar por um aqui aí eu vou confiar que ele não sacou o Mjolnir ele empatou ali e a gente só ganhou aqui é, a gente ganhou então empatou direita empatou esquerda e ganhou no meio ele jogou a Ero também ele jogou nice ali com a Ero, né? puxando o nosso Dino sendo que nós ia pegar vantagem aqui na direita e era só ganhar a esquerda depois, né? aí deu nice aqui a Ero no meio ali foi pô, pra nós só vamos mais uma partidinha com esse deck esse deck pode ver que ele é bem consistente, né? tem que tomar um pouco de cuidado pra não perder uns cubos de bobeira também a gente presta atenção direitinho nas play uma muda estranha troll, hein? nosso deck é broken, pô topos o cara tava de Galactus vamos jogar o transporte, né? jogar o transporte pegar o transporte dele, né? bonitão transporte maneiro ele já jogou a nossa gente de 13 também, né? tá mais 5 de energia vamos lá isso, né? joga isso joga isso tem 6 cartas na mão não sei quantas ele vai jogar vou puxar tudo aqui pro meio já pensou ele trazer Galactus agora? duas cartas nossa aqui o Munger nossa explodiu ali safe não dá nada ultimo wave a death, né? já pode descer death no próximo turno o Zabu tá com o estudo de carta ali ele ficou só com isso de poder ele jogou Galactus, né? já tava na mão dele será que o efeito da wave a wave é ao revelar, né? não é constante não então vai tá funcionando aí mas só precisava de um Cosmo agora, né? aí eu acho que como ela tá custando isso aqui tá de boa, né? vou pegar uma carta dele no próximo turno a gente dá Snap uma aranha se ele jogar uma aranha encontrou uma aranha, né? vai que, sei lá comprou uma aranha ali por que ela tá custando um agora? eu vou jogar de uma vez eu vou jogar ela de uma vez vai que ele joga também, tá ligado? sei lá, um Spider-Man ele jogou Galactus tá safe inimável nice agora ele não pode jogar nada, né? GG só terminar turno vou jogar um Cosmo aqui, né? não, ele já recua já rapaz esse Galactus dele aí pra cima de nós nós fizemos a play dele só que, né? naquele Nipe jogou jogou a carta ele jogou Galactus em cima, pô só acho que ele que não jogou junto, né? se joga junto também ele tinha se enrolado um pouco mais ainda rapaz, tá com o Inget aqui as cartas com maior poder aqui tem mais 3 de poder o Dino tem que ser esquerda acho que eu não quero então prioridade na esquerda não calmou tá, próximo turno a gente 13 depois a boa coisa boa tomou bem né? na partida não tem como ser destruído nó isso aqui é nice também, né? tipo, o Dino no meio também é nice vamos ver o que a gente 13 pega pra gente mas acho que na esquerda seria mais interessante pelo poder extra ali, né? tipo, pra garantir a lock, né? mas se não tomar a change de meio também é interessante vamos ver vamos ver qual é o deck do nosso oponente também primeiro, né? por enquanto deck estranho por enquanto a gente vai ganhando aqui mas pra carta eu quero tentar comprar essa carta aí hein, pera tá, duas locks já duas cartas aqui ele jogou lizard na esquerda que parceiro que parceiro hum nós tem aero temos dino eu vou jogar de uma vez esse spider-man mas não vai ser no quinto turno dessa vez, não a gente vai tentar administrar essa partida vamos tentar fazer aqui, tropa se a gente já estiver ganhando aqui tá safe tá, munguial nós vamos tomar double spider-man nós vamos jogar líder nesse turno, né? vamos jogar esquerda qual que é o intuito? ficar ganhando no meio e na direita e puxar com aero no último turno é isso aí que era play agora ele tem que jogar mais de uma carta, né? tenho prioridade não tem como nós tomar Cosmo teria que dar Snap não deu pra dar Snap nossa acho que não perdeu, hein? uma carta ali ele ainda ganha ainda bem que não deu pra dar o Snap uma carta ali ele ainda ganha caraca a play foi boa mas eu acho que talvez 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 tivesse puxado pro meio pelo meio nós ia puxar as três, né? nossa, mas nós não ganhava 23 ele pegava 30 de poder aqui, ó se nós joga no meio nós não ganhava também, não nem na direita nem em lugar nenhum acho que o único jeito de ganhar era a direita com o Shang-Chi mas ele tinha negócio, né? é, ele tinha prioridade ainda bem que não deu pra dar Snap ainda bem que ele jogou rápido também se ele joga se ele demora jogar e nós dar Snap nós perdia quatro cubos nessa daqui, né? não acho que ele teria corrido não tropa então vamos pra última partidinha então, né? com esse deck vamos ver no que que vai dar isso aqui então vamos encher a nossa mão 23 Carnage o Carnage é nice aqui no jogo tá nice, hein? ó, eu vou jogar um desse aqui e vou limpar aqui com o Carnage é um forjizinho nice opa dá pra bupar um pouquinho mais ainda esse Carnage, hein? só que eu acho que eu vou deixa assim mesmo assim tá safe eu acho no próximo turno eu consigo duplicar o Dinossauro, hein? próximo turno eu consigo duplicar o Dinossauro, hein? eu consigo trazer no turno 5 e 6 só que a gente já tem Vader também caralho essa parte também, hein? aqui Buster tá, não sei que deck dele não faço ideia que deck é esse dele não ele tá ganhando mana ele tá ganhando mana pra caramba eu vou de Monguel aqui eu posso o Monguel na direita? talvez com um desse aqui é do Dinossauro direita talvez é isso do Dinossauro direita e do líder no final não, acho que eu vou de Double Dinossauro mesmo nessa vamos ver o nosso Carnage pegou 10 de poder, né? a alvo de Shang-Chi, né? ele tá com o Rank Buster ele pode ser Deadpool ele pode ser também Tocha Humana, né? deck de move mais provável que seja Deadpool, né? mas vamos ver o que ele vai fazer primeiro mas como ele botou aquele poder talvez é Tocha Humana mesmo, né? não sei ele já deu o Shang-Chi já isso é bom, né? pelo menos a gente sabe que a gente não vai tomar isso aqui é deck de Galactus, né? não? Flog, Shang-Chi será que a gente já tá ganhando, né? eu vou com isso aqui talvez eu quero ferrar um pouquinho, né? será que nós joga líder? não, não quero líder o esquerda só cabe mais uma carta lá esse pouco uma carta lá pra enquanto vamos ver o que que vai dar isso aqui esse Raptor de 5 de poder ali, não tem nenhum Killmongue é, né? tropa vamos perder pra um deck bem estranho tô achando, hein? ele ter destruído o nosso Carnage de 10 de poder graças ao Forge foi troll, né? era pra deixar ele com 8 mesmo, né? o Ultra que eu tô estranho tá, não tô entendendo essa play desse doidão não faço nem daí o que esse cara vai fazer, tropa não faço nem ideia já tem um Dino lá acho que eu jogo meio, talvez só tem 8 meio sei lá só vou não vou dar Snap nem nada, não espera ele jogar um Randal aí ele recuou ele recuou ele viu que a gente poderia ter 2 Dino, né? jogar no meio que a diferença tá menor, né? tá com 8 ali se ele mover esse trem tudo aqui não sei se ele pegaria o poder do Dino tipo 15 de poder no Dino mais 3 nós ia pra 18 aqui, né? pra ele fazer 18 aqui na esquerda ele já tava com 11 se ele joga Randal aqui ele faria tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo talvez ele só não comprou o Randal, né? mas enfim não tem problema o importante é que a gente tá como? ganhando, né? tropa o deckzinho tá bem brabo tá bem da hora de jogar com esse deck subimos até aqui bastante com ele na live aí voltamos a subir agora, né? depois desses 3 últimos dias a gente só perdendo agora a gente voltou a ganhar um pouquinho com esse deck de Aero e Dino tá muito nóis beleza, tropa? então o videozinho foi esse espero que vocês tenham gostado se possível já deixa o like se inscreva no canal tamo junto é nóis e fui, tropinha é isso e aí e aí e aí e aí Obrigado.